Música Maluqueiro vagabundo, tá de nave no toque Acende mais um roche que nós vamos acelerar De Panameira vamos atravessar a fronteira Dessa vez não é pela pista, nós vamos ir pelo ar Deixa que o pai resolve, que os gangueiras se envolvem Por aqui é tudo nosso, nós sabe multiplicar Acende o verde, abre a garrafa de uísque Volta aqui na área VIP, o camarote é pra encostar Eu tô de boa, eu tô relax Mas eu não quero flash, eu quero dinheiro na conta É sem estresse, então bola mais um beck Chama logo a gassonete que nós vamos tomar outra Chama as meninas, que de preferência Erra na sequência e não leva mágoa pra casa Que no outro dia lembra da experiência Sabe que o moleque é louco e dá uma embaçada Eu tô de boa, eu tô relax Mas eu não quero flash, eu quero dinheiro na conta É sem estresse, então bola mais um beck Chama logo a gassonete que nós vamos tomar outra Chama as meninas, que de preferência Erra na sequência e não leva mágoa pra casa Que no outro dia lembra da experiência Sabe que os moleque é louco e dá uma embaçada Maluqueiro vagabundo, tá de nave no toque Acende mais um host que nós vamos acelerar De Panameira vamos atravessar a fronteira Dessa vez não é pela pista, nós vamos ir pelo ar Deixa que o pai resolve, que os gangueiras se envolvem Por aqui é tudo nosso, nós sabemos multiplicar Acende o verde, abre a garrafa de uísque Volta aqui na área, VIP o camarote é pra encostar Eu tô de boa, eu tô relax Mas eu não quero flash, eu quero dinheiro na conta É sem estresse, então bola mais um beck Chama logo a gassonete que nós vamos tomar outra Chama as meninas, que de preferência Erra na sequência e não leva mágoa pra casa Que no outro dia lembra da experiência Sabe que o moleque é louco e dá uma embaçada Eu tô de boa, eu tô relax Mas eu não quero flash, eu quero dinheiro na conta É sem estresse, então bola mais um beck Chama logo a gassonete que nós vamos tomar outra Chama as meninas, que de preferência Erra na sequência e não leva mágoa pra casa Que no outro dia lembra da experiência Sabe que os moleque é louco e dá uma embaçada DJ Dan, eu tô de boa, hein Tô relax Uh, 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 uh